Olá pessoal, aqui é André Bohn, professora de alemão. Este é mais um vídeo da série de vídeos Aprenda Alemão com Mensagens. E a mensagem é Abaixo você terá a descrição em português e também em alemão. Se você gostou, dêem curtir. Para mais vídeos, assine o nosso canal. Auf Wiedersehen!